Aí ó, aí ó Aí ó, aí ó Aí ó, aí ó Começa, começa de novo Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você foi embora Não precisa me dizer Eu não quero jogo fora Você pode entender Desigualdade que a cor A fim de encontrar Liberdade que a paz Que a alma precisa ter Oh, 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 oh Liberdade pra com você Pra virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Tá no coração Tá na natureza E que traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Oh, oh, oh Porque sei, sei Porque até ela veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Mano baseado Liberdade pra dentro da cabeça 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 Tem que dar o arregui Uêê, 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 uêêê Tem que conquistar alguém Na consciência Leve, 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 leve Uh! Tá, né, 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 né Tem que dar o arregui Uêê, uêê, uêêê Tem que conquistar alguém Na consciência leve Na semana sei que tudo vem Êêê, uêêê As semanas que a seca furar Ah, que verdade Oh, oh, oh As selvagens que são do bem Do bem, do bem, do bem, do bem A sequência do filme rural Milhões de anos os podem curar O que alguns segundos na vida Podem representar Uêêê a criança Sincera convicção Fazendo a vida Fazendo a vida O que o sonho Trai Você saber O sentimento não trai O sentimento não trai Você saber O sentimento não trai O sentimento não trai O sentimento não trai O sentimento não trai Uuuuuh A famosa comunidade espera o bloco passar Ninguém fica na solidão, embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade espera o bloco passar Ninguém fica na solidão, o bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade mostra que o tempo é o senhor Dos dois destinos, dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino O coração de quem faz a guerra nascerá Uma flor amarela Como girassol Como girassol Como girassol Amarelo Amarelo Como girassol Como girassol Amarelo Amarelo Todo dia Toda hora A partida A revolução A mania do fascista Vai encantar a menina E todo o povo vai sorrir 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 E todo o povo vai sorrir Sorrir A verdade mostra que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Sorrir Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino Do coração de quem faz a guerra nascerá Uma flor amarela Como girassol Como girassol Amarelo Amarelo Como girassol Como girassol Amarelo Amarelo Música Essa noiva é uma gata de amor São pensamentos soltos Traduzidos em palavras Pra que você possa entender O que eu também não entendo Amar não é ter que ter sempre certeza É aceitar que ninguém É perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo E não precisar fingir É tentar esquecer E não conseguir fugir Fugir Até minhas coisas curtem Posso tirar tua roupa Posso fazer o que quiser Posso perder o juízo Mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal Afinal Será que amar É mesmo tudo Se isso não é amor O que mais pode ser Tô aprendendo Tô aprendendo também Já pensei Já pensei em largar Posso fazer Posso fazer o que mais Posso fazer Posso fazer o que quiser O que mais pode ser Mas com você Se isso não é amor O que mais pode ser Doar, veneno, ganho É Caralho, olha quem é O que é isso, velho O que é isso, velho